O que é que nós estamos aqui a fazer hoje? Nós estamos na bela cidade da Póvoa de Varzim e foi o local escolhido para fazermos o próximo vídeo que tem como tema central, vai ser um vídeo muito curtinho, que é, opá, não a apresentação, porque o canal do Capacetes e Companhia do meu amigo Fernando já foi apresentado, Fernando Soares, e já está a ser trabalhado há muito tempo, mas eu entendi por amizade, e não só por amizade, mas por entender que é um canal que acrescenta muito ao motociclismo, porque o Fernando está constantemente a pôr as últimas tendências, aquilo que está a vender, opá, e acho que a todos nos interessa vermos aquilo que ele tem para nos vender, não é, e tem tanta coisa boa, tanta coisa interessante, preços muito convidativos, opá, e toda a gente conhece a Capacetes e Companhia, pelo menos aqui no Norte do país, todos conhecem, alguns do Centro e Sul também conhecem, porque o caminho vai divulgando e porque o Capacetes e Companhia também chega a muito lado através das redes sociais, não é, portanto, é muito simples, basta ir ao YouTube, eu vou deixar aqui o link na descrição, basta ir ao YouTube e subscrever o canal do Capacetes e Companhia, ok, onde o Fernando faz apresentações de equipamento, capacetes, casacos, luvas, olha, por exemplo, foi através da apresentação das luvas da máquina que eu comprei, estas luvinhas que estão aqui, do vídeo dele, não é, portanto, ele faz apresentações deste género, por exemplo. Vamos começar aqui por uma gola muito simples da Lobo, que é uma gola que é bastante prática, ela é toda em algodão lícra, faz aqui a forma do pescoço, que é para poder servir como máscara e ao mesmo tempo proteger o pescoço, e é uma gola muito, muito porreirinha, que já protege bem do frio, eu pessoalmente gosto destas golas mais fininhas, não sou muito adepto de golas muito grossas, não gosto de me sentir muito, muito apertado, esta é uma gola que custa 5,90€. Como faz também apresentações deste tipo de equipamento. Hoje vamos falar das calças de ganga da Lobo, são umas calças que já vendemos há algum tempo e é uma calça que se vende muito bem, com muito sucesso mesmo, e o feedback que temos também dos nossos clientes é que as calças são super confortáveis e muito boas. podemos começar aqui pelas cores, as cores disponíveis são o azul claro, o azul escuro, o preto e o azul coçado, deslavado, assim não sei exatamente qual a expressão correta para esta cura. O que interessa aqui pessoal é subscreverem o canal do Fernando, um canal interessantíssimo, como vos digo um canal onde ele promove logicamente os seus próprios artigos e acho que faz muitíssimo bem, um desafio que eu já lhe andava a propor e lhe andava a pôr há muito tempo, ele dizia sempre que não tinha jeito e que não tinha jeito para aquilo e que não sei o que, não sei o que mais, e eu disse ao Fernando, tem jeito, claro que tem jeito, e tanto tem jeito como tem mesmo, não é? E depois é uma coisa muito interessante, fala a nossa linguagem, ok? E fala do que sabe, que isso é que é o mais interessante, opá, não vem para lá com tretas e com fibras não sei de que, opá, porque há muita malta que faz apresentações e reviews e testes drives e testes drives de motos e de capacetes que não faz, que mais não faz do que ler aquilo que está na descrição dos equipamentos, sem os ter utilizado. É certo que eu também em tempos já terei feito uma coisa do género, não tão promenorizada, eu, como eu costumo dizer e passo a citar, eu faço tudo na ótica do utilizador, normalmente faço as coisas que são minhas, se não são minhas, alguém me empresta para fazer, a não ser que faça um vídeo só, apenas de mostra de algum equipamento. Portanto, e o Fernando trabalha isso muito bem, não é? Fala da nossa língua, fala a nossa, a nossa, portanto, o nosso dialeto motociclista, respira motociclismo, não é? Apá, e acho que é importante subscrever aí o canal dele, tem tudo, tudo, tudo o que nós precisamos, desde luvas, capacetes, casacos, calças, opá, equipamento de som, som, quer dizer, equipamento, tá, sério, fogo, tem equipamento cena, por exemplo, opá, tem muita coisa boa que vocês podem seguir no canal dele, como vos disse, a introdução, foi dele, não é? A introdução a este vídeo foi do canal da Capacetes e Companhia, de quem eu prezo muito, com amizade e com muito respeito por este, por este cavalheiro, não é? Por este senhor, que já conheço, sei lá, há uns 3, 4 anos, não faço ideia, ainda acho que ainda tinha, 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 ainda tinha ANC, quando o conheci, já comprei lá bastantes coisas, desde capacete, o capacete Aero, o Commander que eu tenho, o Arruch, opá, o casaco do Lobo Áfrico, que é espetacular, tenho andado muitas vezes com ele, é brutal, capacete, um capacete, um casaco de 3 camadas, opá, muito fixe, não fica nada a dever aos Revit, claro que, já falamos sobre isso, não é? Revit é Revit, Dainiz é Dainiz e Lobo é Lobo, mas não fica nada atrás, portanto, subscreva o canal, e quanto a isto, é só isto, tá bem maltinha? Um grande abraço, rígidos como o Aço, até à próxima e fui, subscreva o canal da Capacetes e Companhia, malta, tchauzinho, tchau tchau, tudo bom! E aí 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 E aí